O campus da Unisinos Porto Alegre sediou pela primeira vez o Simpósio de Pesquisa e Pós-Graduação em Design. O evento, que está na quinta edição, reúne universidades de todo o país. Um dos principais objetivos era de identificar e compartilhar práticas de como a pesquisa vem sendo feita no Brasil. A ideia é discutir principais pontos de interesse e alguns problemas, por exemplo, a relação entre os eventos científicos, os congressos e os periódicos. Hoje, as avaliações que são feitas pela CAPES, elas dão muita importância aos periódicos, menos aos eventos. Mas os eventos são importantes na construção de redes. Então, como a gente pode preservar a realização de eventos e congressos e, ao mesmo tempo, preservar a qualidade e, ao mesmo tempo, publicar nossas produções nos periódicos. Durante o encontro, os pesquisadores foram divididos em dois grupos para debater os desafios voltados para a produção científica. Entre os temas propostos, estavam a relação entre o aumento das publicações com a qualidade do que é produzido, sistemas de avaliação e as estratégias de pesquisa adotadas pelos programas de pós-graduação. Além de discutir sobre a pesquisa e a pós-graduação em designer, o simpósio também falou sobre o mercado de trabalho e como a inovação é importante para o futuro da área. Nós precisamos de mais ideias, mais pessoas pensando e mais oportunidade para que as pessoas promovam intervenções na sociedade. E o design é um parceiro e caminho natural para essa sistematização dos pensamentos e a proposição de soluções que intervenham na vida das pessoas. E a pesquisa é o caminho de sistematizar esse estudo e tornar esse estudo de acesso público para que novas pessoas consigam perceber a possibilidade de transformação. Porque se o produto não está sendo fabricado no Brasil, ele não está sendo concebido no Brasil também, ele não está sendo sonhado no Brasil, nós vamos perder postos de trabalho para engenheiros, para designers, para artistas, para economistas. Então, realmente, o posto de trabalho está associado tanto aos produtos quanto à programação visual. Se a programação visual, você contrata um escritório estrangeiro para fazer a programação visual, seja ela de uma campanha política, seja ela de uma campanha publicitária, a gente vai perder os empregos no Brasil. A gente vai perder os empregos no Brasil e a gente vai perder os empregos no Brasil.